Olá, nesse vídeo eu trago para vocês uma novidade do Padlet. Para quem não sabe, o Padlet é uma ferramenta maravilhosa que você pode utilizar para a criação de quadros virtuais. Já faz um tempo que eu não gravo vídeo sobre o Padlet aqui no canal, mas já tem vários vídeos. Eu vou deixar a playlist no box de informações para você assistir depois com calma, tá? E também já tinha um tempo que eu não usava, porque assim, são muitas ferramentas e eu não dou conta de utilizar todas ao mesmo tempo. Então, por mais que você goste da ferramenta, às vezes você fica um tempo sem utilizá-la. E aí eu vi o pessoal falando nos grupos sobre a inteligência artificial dentro do Padlet. Eu falei, gente, eu preciso dar uma olhada nisso. Olhei aqui rapidinho, tá? E já gostei muito do que eu vi, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar a inteligência artificial do Padlet para a criação de planos de aula, tá bom? Ai, Cris, tem tanta ferramenta por aí que faz isso, tudo bem, tá? Mas é sempre bom a gente conhecer uma nova ferramenta, porque talvez você está utilizando uma ferramenta que você está achando boa. E aí você conhece uma outra que é melhor ainda. Não porque ela é melhor, mas porque ela atende melhor a sua necessidade, você se identifica melhor com ela, tá bom? Então, vamos lá. Eu acessei o Padlet. O site é padlet.com. Vou deixar no box de informações também para você clicar e já acessar. Eu fiz o login com a minha conta Google, tá? Então, se você ainda não tem cadastro, nunca utilizou, você pode utilizar a sua conta Google para logar na ferramenta, tá? Então, como eu falei, o Padlet serve para a criação de quadros virtuais. No plano gratuito, você pode ter até cinco quadros virtuais. Cris, depois que eu criei os cinco, o que eu faço? Eu tenho que assinar um plano? Não necessariamente. Se você gosta muito da ferramenta e você acha que vale a pena, beleza. Se não, é só você excluir os quadros que você já criou que ele libera, tá? E aí você pode continuar utilizando de forma gratuita. Ah, Cris, mas é um quadro super legal, eu vou perder? Você pode fazer a impressão dele ou gerar um PDF, tá? Para você não perder esse quadro. Tudo se dá um jeito, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? Ó, aqui eu tenho os recentes, tenho os criados por mim, que eu já escolhi alguns aqui para poder liberar espaço. Compartilhado comigo, destruído, favoritos, enfim, tá? E aqui embaixo ele fala, dois de três pedlas usados. Antes eram cinco. Agora são três, tá diminuindo, mas vamos lá. Para mim, três ainda é suficiente para o uso que eu faço, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu quero criar novos quadros. Eu venho aqui em cima, ó, em fazer, tá? E eu pedi, pedi para traduzir, não. Eu já estou tão habituada de falar, olha, é inglês, eu pedi para traduzir, não. Já está em português. Vou clicar aqui no fazer. A gente tem o quadro em branco, que se você já utiliza o Padlet há algum tempo, você já conhece, tá? Tem vários tipos ali, ó, parede, tela, linha do tempo. Eu tenho um vídeo gravado para cada tipo de quadro branco do Padlet, a não ser que tenha lançado algum que eu ainda não conheço. Mas eu vou deixar no box de informações o link da playlist com todos os vídeos que eu já gravei sobre o Padlet, tá? Então, aí você vai conhecer cada tipo de quadro branco do Padlet. Mas o que eu quero mostrar agora é o Criar com IA. Isso aqui antes não existia, na última vez que eu entrei. Deve ter um ano ou até mais. Você tem o Criar com IA e tem essas ferramentas aqui, que me lembrou um pouco o Magic School, tá? Então, eu tenho, ó, o painel de discussão, o criador de atividades. Isso aqui é novo, vejam que o restante não é. Então, eu vou me atualizar melhor aqui. Resumo, quadro de elogios, bilhete de saída. Eu tenho visto o pessoal falando muito sobre bilhete de saída, tá? Que nada mais é que um check-out, né? Uma, como se fosse um tipo de avaliação do encontro, da aula, da oficina, enfim, tá? Tem rúbrica, lista de leitura, enfim, tem bastante coisa. Eu vou vir aqui, ó. Criar com IA. Quadro personalizado. Plano de aula, criador de atividade, ideias de atividades, linha do tempo, lista de leitura. Eu quero plano de aula. Que eu poderia também já ter escolhido por aqui, tá? Então, se você vier por aqui, você pode escolher o que você quer, tá bom? Ou você pode ir por ali, tá? Eu quero um plano de aula. Eu fiz um teste agora, pouquinho, tá? Assunto, eu pedi números pares para alunos do segundo ano. Objetivo. Aqui ele não manteve. Não é objetivos do tópico ou da lição. Eu tinha preenchido errado isso aqui. Conhecer o conceito de números pares. Padrões para alinhar opcional. Será que ele entende a BNCC? Nem tinha testado isso. E detalhes adicionais, né? Duração da aula, os recursos, acomodações. Isso aqui é super interessante, tá? Uma aula com duração de uma hora, uso de caderno, lápis, borracha e tablet. Metodologia tradicional, mas com momento prático. Vamos ver o que ele me dá aqui, tá? Pensei nisso na hora. Criar. Ai, crio uma metodologia tradicional. Sim, eu sou a favor de momentos apropriados. Enquanto ele gera ali, a gente vai conversando já sobre outra coisa. Pode demorar até um minuto. Ih, foi rápido. Só para finalizar o assunto. Eu sou a favor, sim, da metodologia tradicional em momentos adequados para isso, tá? Não é porque ficou velho e a gente vai descartar. Ou porque eu gosto de ser diferente. Eu vou falar que a metodologia tradicional não serve mais. A gente tem que tomar cuidado. Vamos lá? Plano de aula sobre números pares. E olha que legal. Eu achei bem diferente. E até antes, quando eu fiz o teste, ele foi abrindo uma coluna de cada vez. Eu achei super legal, porque ele foi criando na minha frente. Eu achei interessante esse plano de aula dessa forma, né? Eu gostei. Eu tenho muita dificuldade de colocar plano de aula no papel, gente. Eu gosto de imaginar a aula. Ai, Cris, mas isso é errado, né? É assim que planeja. Para mim, é assim que funciona. Só que quando eu preciso compartilhar com outras pessoas, não funciona. E aí, para colocar no papel, eu tenho muita dificuldade. Eu achei muito legal esse formato aqui de colunas. Eu nunca, na minha vida, pensei em criar um plano de aula no formato de coluna. Se você já pensou, ótimo, né? Mas eu ainda tinha aquela visão ali fixa de um plano de aula. E eu acho que isso aqui vai me ajudar bastante. Ó, objetivos de aprendizagem. Ao final da aula, os alunos deverão ser capazes de identificar e explicar o conceito de números pares de 0 a 20. Olha só que legal. Cris, eu quero de 0 a 40. Dei dois cliques ali rapidinho. Quero de 0 a 40. Pronto. Atualizo. Não tem problema nenhum. Ah, ele só me deu o objetivo principal. Eu preciso dos objetivos... Como que chama? Me fugiu. Objetivos específicos, né? Você pode vir aqui e adicionar, ó. Objetivos... Específicos. Nada te impede. Colocou ali, ó. Aqui eu só coloquei objetivos específicos, mas você pode ir detalhando. Pronto. Atividades instrucionais. Atividades instrucionais. Questão essencial. Que são números pares e como podem ser identificados. Instrução direta. Prática guiada. Dividir os alunos em pequenos grupos para identificar números pares em uma lista fornecida pelo professor. Deu a sugestão de um vídeo explicativo muito legal. Deu a sugestão de um vídeo explicativo muito legal. Prática independente. Isso aqui podia virar uma... Depois... Eu poderia dar essa introdução direta. Que eu acho que a intenção é essa. E aí, depois, dividindo os alunos em grupos. Eu poderia criar uma rotação por estações. Três estações eu tenho aqui, ó. Três, quatro. Ah, tá. E aí eu tenho os alunos com mais dificuldade. Olha que interessante isso aqui. Ele me deu uma atividade diferenciada. Mas eu poderia criar mais uma estação para criar três. Para ficar em três. Ou deixar essas duas mesmo, né? E pedir... Dividir os alunos em grupos. Para eles se revisarem. Né? Já dá para dar uma melhorada. Porque a questão da inteligência artificial. Não é só pegar o que ela te deu. É você adaptar para a sua necessidade também. Tá? Gostei disso aqui, ó. Alunos com mais dificuldade. Os avançados. Olha que legal. A avaliação formativa. Observar a participação. A avaliação... Acho que é somativa, né? Aplicar um pequeno quiz. Que aqui você pode já pegar outra ferramenta. Você pode pegar o Kahoot. Você pode fazer num formulário Google. Enfim. Ele dá um fechamento. Recapitular. Reflexões do grupo. Ó. Em grupo eles vão discutir. Um ticket de saída. Cada aluno deve escrever um número par no papel. E entregar ao sair da sala. Olha que coisa simples. Entrega um post-it grande para cada aluno. Olha. Escreve o primeiro número par que surgiu na sua cabeça. O aluno escreve. Põe numa caixinha. Põe no envelope. E vai embora. Depois você só confere. Ah, mas se errou eu não sei que aluno que foi. Aí você pode criar uma estratégia para a próxima aula, né? Você pode pedir para os alunos colocarem o nome. Também para você se identificar. Mas olha só que atividade simples de você fazer. E aí tem uma lição de casa. Um assunto polêmico. Lição de casa. Continuamos com ela ou não? Né? Dá uma live esse assunto. Lição de casa. Faz a prática adicional. Os alunos devem completar uma folha de exercícios. E pode ser uma folha em papel. Pode ser um formulário Google. Qualquer outra ferramenta aí que você queira. E aí tem um jogo online que eu não conheço. Deixa eu clicar aqui para ver que jogo é esse. Olha só. Tem vários. Vários. Não. Vários não tantos, né? Que eles tem três. Ah, tem mais um aqui. Quatro. Números pares e ímpares. Eu quero testar esse daqui. É no World Wall. Tem um vídeo gravado sobre ele no canal? Acho que não. Quando surgiu o World Wall, né? Quando, sei lá, eu comecei a ouvir falar. Era um bombardeio desse World Wall. Eu não aguentava ouvir o nome. E aí, por isso, eu nunca criei nada com ele. Deixa eu só tirar o som. Printa é para isso? Ah, tá. Doze par. Olha que simples aqui. Ímpar. Olha que legal. Gostei desse jogo aqui. E viu, gente? Que maravilha criar o plano de aula no Peddler. Eu achei maravilhoso. Gostei muito. Vou finalizar esse jogo aqui. Eu quero ver no final o que ele me traz. Ah, eu pulei o domingo. Só podia ser mais rápido. E aí, a pessoa assiste o vídeo? Por favor, não me xinguem. Enfim, não vou terminar não, tá? Mas depois eu volto aqui. Então, vejam que ele já dá toda a sugestão. Cris, eu aplico assim de cabo a rabo? Não. Você vai fazendo aí os ajustes, as modificações. Aqui você pode adicionar uma nova sessão, né? Enfim, tá? Por exemplo, é uma sessão para anotações. Como foi esse plano de aula, né? Porque se depois... Sei lá, você tem quatro turmas de segundo ano. Acho meio difícil, né? Mas enfim, sei lá. Você tem duas turmas de segundo ano. Você aplicou para uma turma. Ah, não foi legal. Para outro tem que fazer certos ajustes. Ou você já quer deixar as anotações para o ano seguinte. Quando você for aplicar esse plano de aula de novo. Tá? Eu gostei muito. E aí, sempre que você voltar lá na tela inicial. Você vê... Página inicial. Criados por mim. Aqui, ó. Plano de aula sobre números pares. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que esse vídeo seja útil para vocês. Dúvidas, sugestões, críticas. Deixem nos comentários que eu procuro responder o quanto antes. Se inscreva no canal e ative o sininho. Para que você seja avisado sempre que eu postar um novo vídeo. E o mais importante. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.